Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se as mãos de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente No corte do machado a foice, o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que há, meu país? O que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que há, meu país? O que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que plantar Está voltando consciência, tá sobrando paciência Tá voltando alguém que tá Feito um trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Obrigado, gente